Você, você, com a tua música na novela, você teve mais destaque, você teve mais shows, né, pelo país, mas aí você resolveu ir pra fora estudar, né, fazer um intercâmbio, mas por que? Vai largar a música, é isso? Não, jamais, gente. Meu sonho de vida é virar cantora internacional, quem sabe, tamo nessa, Natália. Olha, tipo a Anitta, olha. Nossa, se Deus quiser, a Anitta é uma inspiração de vida, assim. Ela começou embaixo e agora tá no maior sucesso, né? É. Incrível. Mas eu fui pra fora porque eu queria treinar muito o meu inglês. Eu fui pra Londres, Inglaterra, e a gente treinou, a gente tinha aula todo dia, das 10 até as 4 horas da tarde. Mas veio com o inglês afiado? Ah, sim, a gente treinou bastante, a gente saía nos passeios, aí tinha que ir nas lojas, tudo, eu me virava. E você foi com o dinheiro do teu trabalho ou teus pais te ajudaram? Foi um pouco dos dois, eu dei um pouco do meu dinheiro, porque não era muito, mas eu ajudei com o meu e meus pais também pagaram o resto da viagem, os amores de pessoa. Menina, mas que babado, você com 14 anos já tem uma poupança ótima, né, Brasil? Olha aí, tá vendo? Com 14 anos sabendo nem o que era isso. É gostoso quando começa a trabalhar cedo, né? Dá pra comprar suas coisas, fazer tudo. É porque a gente vai reconhecendo o trabalho que a gente tá fazendo, né? Então a gente vê que não é à toa, principalmente os fãs, você deve saber dessas coisas. Quando o fã te parar no rio e falar assim, tira uma foto comigo. Gente, é uma emoção tão grande, você fica assim, nossa, cara, meu trabalho tá sendo reconhecido. Então eu acho que é a melhor parte.